Salta o Leão! Salta o Leão! Salta o Leão! Fala galera, saudações tricolores! Salta o Leão chegando com o pré-jogo de Fortaleza vs Rival em mais uma decisão. Dessa vez o confronto vale classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, além da premiação no valor de R$ 2.700.000. Antes de tudo, te convido a se inscrever aqui no Salta o Leão para ficar por dentro das principais notícias do nosso amado tricolor de aço. Torcedor do Fortaleza, vem fazer parte dessa imensa nação tricolor aqui do Salta o Leão. O jogo é hoje, 7 horas da noite no Estádio Castelão. O jogo que passa na TV, hein, torcedor? Tem transmissão ao vivo no Premiere e também tem transmissão na SportV. E duas opções para você. O tricolor já eliminou duas equipes na competição. Primeiro o Caxias vencendo por 1x0. Depois o Ipiranga vencendo também por 1x0. Agora chegou a hora de dar aquele presentaço de aniversário ao nosso menor rival. Vai ganhar um mói de sola daqui a pouquinho do tricolor de aço. Lembrando que nos outros dois jogos do Fortaleza pela Copa do Brasil, o treinador era outro. No jogo de hoje, o Leão está desfalcado. Benevenuto, que já jogou na competição pela equipe do Botafogo, deve devolver a vaga de Juan Quinteiro na zaga do tricolor de aço. O Leão defende uma invencibilidade de seis jogos sob o comando de Juan Pablo Voimoda. Atenção, torcedor, para a provável escalação do Fortaleza para a partida de daqui a pouquinho. Olha só, Felipe Alves no gol. Na lateral direita, Tinga. Quinteiro e Tite, a dupla de zagueiros do Fortaleza. Na lateral esquerda, Bruno Melo. No meio campo, temos aí Felipe Ederson e Matheus Vargas. Lá na frente, o rolo compressor tricolor. Robson David e Wellington Paulista. Wagner do Nascimento, Magalhães, apita a partida. Ele que é árbitro FIFA. Nessa fase da Copa do Brasil, não temos VAR, o que pode beneficiar o adversário. Por aqui, nós seguimos a torcida por mais uma vitória do Rei Leão do Brasil. Vamos em busca dessa classificação, torcedor. Torcedor tricolor, veste teu manto sagrado, bota tua bandeira na janela. E vamos juntos enviar as nossas melhores vibrações ao Tri. Tricolor de Aço. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E solta o leão.